Nós já estamos no outono, uma das estações mais secas do ano. E é nessa época que aumenta bastante o número de queimadas. No ano passado, um novo registro foi feito em média a cada 20 minutos aqui no estado. As autoridades já estão em alerta. Queimadas nas áreas rural e urbana. Cenas comuns nesta época do ano em decorrência do clima seco, típico do outono. O problema é que junto com o fogo, o medo se alastra. Quem convive de perto com situações como esta, sofre os perigos e os prejuízos à saúde. É o caso da Rosemira, que mora em frente ao terreno que está sendo incendiado. No bairro São Rafael, zona norte de Aracatuba. A fumaça e as cinzas invadem casas e até uma escola próximo dali. A minha menina tem problema de respiração e ela passa mal. Às vezes ela tem que correr e entrar dentro de casa ali por causa da fumaça. Ainda bem que ela está na escola. Agora estou preocupada também que está indo a fumaça para lá. Ela dorme bem com a cabeça ribada porque ela tem essa coisa. Então eu fico preocupada. E aqui na escola já chegou a ter que sair as crianças por conta da fumaça? Outra vez, uma vez teve que chamar o bombeiro e teve que tirar todas as crianças lá de dentro porque estava coisando tudinho. Já umas duas vezes aliás, não foi só uma, foi umas duas vezes já. Para evitar que a fumaça chegue até as roupas limpas, seu Carlos, vizinho da Rosemira, retira tudo rapidamente do varal. Quando está lavando roupa, não tem como estender roupa. Vai tudo para a roupa, a roupa fica toda com cheiro de fumaça. Aqui nós sofremos muito. No ano passado foram registrados na região de Arassatuba 1.371 casos de incêndios em vegetação, segundo o Corpo de Bombeiros. Em todo o estado de São Paulo foram mais de 30 mil. Os riscos também estão nas estradas, já que a fumaça pode dificultar a visibilidade dos motoristas. Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, não é só com água que se controla as chamas. Existem diferentes equipamentos, mas a principal ferramenta é a colaboração de todos para evitar queimadas. Nossa região é uma região árida, então o nosso clima é quente, faz muito calor nessa época do ano. Fica seco e venta bastante no primeiro momento. Então qualquer fagulha, qualquer situação menos propícia vai gerar um incêndio. Então uma bituca de cigarro que é jogada no local indevido, as pessoas que limpam o terreno, fazem uma motorada e colocam fogo, a gente não indica. Então a Defesa Civil, juntamente com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e demais órgãos, tentam agremiar as pessoas através das prefeituras, seus brigadistas, até as usinas alcooleiras. E lá são propostas, treinamentos específicos para os brigadistas, alguns equipamentos que a gente utiliza, e também a parte prevencionista, com palestras, com cursos, com estágio, para que as pessoas sejam orientadas melhor. Obrigado. Obrigado.